Fala pessoal, beleza? Aqui é o Sander, do Domínio da Tecnologia, trazendo hoje para vocês um vídeo no qual eu mostro como desenvolver aplicativos com o Tab Layout, utilizando diferentes fragments em cada uma das telas no Android Studio. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sabe que é difícil encontrar esse tipo de material, principalmente em português, já deixe o seu apoio ao canal, deixando o seu gostei, comentando e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e mostrando para os seus amigos. Se você quiser ajudar mais ainda o canal, também considere a hipótese de se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser saber mais, que é basicamente uma forma de você ajudar o canal a trazer mais material e que eu possa também trazer uma maior constância de vídeos para vocês. E talvez eu também faça alguma série do básico até clones de aplicativos já famosos, vai depender tudo aí da interação de vocês aqui nesse vídeo. Então, sem enrolar mais, primeiramente eu vou criar um novo projeto aqui no Android Studio. Nessa primeira tela onde a gente pode escolher o template do projeto, nós já temos aqui um projeto com ActivityTabbed, que é a que utiliza guias para fazer esse tipo de layout. Mas essa que já tem aqui disponível para a gente, ela não é muito fácil de adaptar para um projeto mais simples, que é o que eu quero mostrar para vocês e que também permite que a gente utilize fragments diferentes para poder fazer cada tela separadamente. Então, o ideal mesmo é a gente começar aqui com a Empty Activity, que é a Activity vazia. E lembrando também que esse tutorial, ele não é muito começando do básico, então pelo menos você tem que ter uma noção do que é um fragment, uma activity, para poder entender melhor o que está acontecendo aqui. O nome da minha aplicação vai ser TabLayoutExample, vou utilizar Java nesse tutorial, talvez eu faça uma versão de Kotlin, vai depender também de como vai ser a repercussão desse vídeo aqui. E eu vou manter o SDK mínimo aqui na API 19, que é o Android 4.4, principalmente pela possibilidade de rodar em um maior número de dispositivos Android. Beleza? Então vamos dar um finish aqui. Deixar ele terminar de construir o projeto aqui para nós. Se demorar muito, talvez eu faça algum corte aqui no vídeo. É, não foi necessário. Então, para quem já está habituado com a forma que os projetos do Android Studio são organizados, logo quando você inicia um projeto com uma activity vazia, você já tem o arquivo mainactivity.java, que é o que vai ter toda a parte do back-end, os comandos que você vai dar para a sua aplicação, e este activity main.xml, que seria onde você tem a interface do seu aplicativo. Você pode observar a interface do seu aplicativo, tanto direto aqui na forma de código, quanto vendo aqui na área design, ou aqui separando. Então, o que a gente tem aqui no nosso design inicial? Vocês podem perceber aqui que ele adiciona um componente aqui com as palavras relo-word. Isso nós não vamos utilizar, a gente pode apagar. E eu vou fazer isso aqui pela interface do código. Então, aquele textinho relo-word, ele está nesse componente aqui. Bem nessa área text, como vocês podem observar. Então, para mim apagar, é só apagar essa área aqui. E aí sobra para a gente estas tags aqui do layout. Ele está utilizando por padrão o constraint layout. Nós vamos utilizar um layout mais simples, porque como não é aqui que vai ficar o nosso layout de fato, ele só vai trazer a interface com as tabs, nós podemos apagar e colocar o linear layout. Certo? Percebam que assim que eu acabei de escrever linear layout ali substituindo o constraint layout, ele já está me dando aqui uma dica do que eu tenho que importar e como. Então, é só apertar alt e enter. Ele já faz a importação aqui da forma correta para que o linear layout funcione. Agora, aqui na tag de fechamento, ainda está constraint layout. Eu vou substituir também por linear layout, porque se você abrir um componente em algum lugar, você vai ter que fechar. Tendo isso, toda a construção das guias, o que vai chamar as guias para a nossa interface, vai vir aqui dentro, entre essas duas áreas aqui do linear layout. O que a gente tem que fazer agora aqui? Vamos só completar esse linear layout colocando este trecho aqui, este parâmetro, Android, Orientation, Vertical. Isso é muito importante. Não esqueçam de colocar isso, porque senão não vai aparecer o nosso ViewPager, que é um componente que eu vou colocar mais para frente aqui. Agora, então, dentro desse linear layout, agora eu vou colocar um tab layout. E a gente coloca dessa forma. É o com.google.android.material.tabs.tablayout. Eu vou só copiar esse primeiro trecho aqui para facilitar a minha vida. Então, eu vou dar Enter e eu vou colocar a primeira coisa, a largura. Então, esse layout width é a largura que esse componente vai ocupar na nossa tela. Eu vou colocar o parâmetro match parent. Percebam que está vermelho aqui o tab layout. Deve ser porque não importou. Vou só adicionar essa dependência aqui. E beleza. Então, eu só coloquei o mouse ali em cima da área que estava vermelha, dei out enter e ele deu aquela dica para adicionar dependência. Agora, a gente pode continuar. Então, vamos lá. Android layout rate. Esse aqui vai ter o parâmetro wrap content. E, por último, mas não menos importante, Android ID, que vai ser o que vai identificar esse elemento para a gente poder fazer referência a ele lá no nosso back-end. Então, o ID dele vai ser arroba mais ID tab layout. Percebam que quando eu dei o sinal de maior que é para fechar aqui, ele já adicionou toda essa estrutura na frente, que é o fechamento da tag. Agora, nós vamos colocar as nossas tabs, as nossas guias. Dependendo da quantidade que a gente vai precisar, a gente vai só colocando aqui dentro dessa área. Entre a tag de abertura do tab layout e a de fechamento. Eu vou só colar aqui o que eu tinha copiado, que é essa primeira parte que é igualzinha. Só que, em vez de tab layout no fim, eu vou colocar o tab item. Ele também precisa desses componentes aqui. Ele também precisa de largura, altura e um ID. Eu vou manter esses dois elementos da mesma forma, com largura, match parent e rate wrap content. vou só modificar adicionando aqui um elemento chamado android text que eu vou colocar como tab 1 e vou modificar aqui o ID também para tab 1. Este tab 1 que vocês estão observando aqui é o texto justamente que fica aqui em cima da nossa guia. Então, quando eu for colocar tab 2 é só substituir esse componente text com a expressão que eu quero aqui dentro. Só preciso fechar essa guia aqui. Então, eu vou dar um menor que, barra. Ele já identifica que tinha um componente a ser fechado e já fecha para mim. posso pegar e copiar por inteiro essa área aqui. Colar. Então, agora eu tenho duas abas. Eu só preciso substituir essa aba aqui com o nome que eu quero que apareça lá e o ID para poder fazer a referência da forma correta. Se eu precisar de mais abas é só ir adicionando aqui. Vou começar, vou deixar duas mesmo que fica mais fácil para poder acompanhar e também para não deixar o tutorial muito longo. Acho que aqui está certo. Então, agora após a gente adicionar as abas que a gente precisava a gente vai até aqui no final do tab layout a gente vai vir para fora dele mas ainda dentro do linear layout só para vocês entenderem até essa parte do código a gente só construiu essa área de cima. Então, a área que engloba as duas guias é o tab layout. Aí o tab item que está com um é esse e o tab item que está com dois é esse. O que a gente precisa agora é trazer o elemento viewPager que é o que vai poder carregar os fragments aqui nessa área. Por isso que eu saio aqui do tab layout e agora eu vou colocar aqui este elemento ele já está... Comecei a digitar ele já me deu aqui como ideia pegar justamente o que eu preciso que é o androidx.viewpager.widget.viewpager Acabei de clicar duas vezes nele ele já adiciona automaticamente largura e altura em ambos eu vou colocar match parent largura e altura para ele poder ocupar todo o restante daquela área que eu preciso que realmente carregue as visualizações dos meus fragments e agora ele só precisa de um id próprio também para que eu possa fazer a referência a ele lá no meu código. Então android id viewPager eu posso fechar ele já completa fechando ali para mim o restante. Lembrando que apesar de eu achar interessante vocês construírem do zero para poder realmente aprenderem e entenderem como é que funciona eu também vou estar deixando na descrição o link do GitHub com esses códigos separados aqui para ficar mais fácil só você copiar colar e poder testar aí na sua casa. Beleza? Não vou colocar o projeto inteiro vou colocar essas páginas que eu estou construindo lá aí você se vira para copiar no seu projeto e colar. Nessa parte aqui do layout da activity principal acho que já está tudo certo. Agora nós vamos vir aqui para o nosso back-end. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é adicionar variáveis que vão fazer referência àqueles elementos que nós criamos na interface então eu vou precisar de um tab layout um view pager tab 1 e tab 2 e nós vamos precisar também de um pager adapter que vai ser uma classe que nós vamos criar daqui a pouco e que vai ser necessária para poder fazer o carregamento correto das nossas fragments. Então como é que eu instancio essas variáveis aqui? Eu vou colocar o parâmetro com o modificador private e o tipo da variável tab layout vai ser justamente tab layout só que percebam que a classe tab layout que é o que eu quero utilizar para criar o tipo da variável ela inicia com letra maiúscula e a variável que eu criei lá ela inicia com letra minúscula é só seguir esse padrão o tipo da variável vou colocar aqui o private copiar e colocar que fica mais fácil o tipo da variável vai ter o nome view pager aqui nesse caso agora percebam que eu acabei de escrever view pager ele já está querendo que eu importe ali o elemento eu vou só dar alt enter para ele fazer a importação isso aqui poder funcionar e aqui o nome da minha variável então percebam que o tipo da variável que é tab layout e view pager e assim vai indo logo após a palavra private é necessário que seja feito exatamente igual está aqui porque é o nome de uma classe que já existe no android aqui é simplesmente o nome da variável que eu coloquei lá no id então se você colocar nome diferente lá é só colocar o nome aqui também private agora aqui eu vou pegar o tab item tab 1 e tab 2 e nós vamos ter aqui public pager adapter só dar alt enter para importar o que é necessário e o nome da variável pager adapter agora com o p minúsculo beleza agora vamos passar aqui para dentro do método on create que é o método que é executado assim que a nossa activity entra na tela agora nós vamos pegar essas variáveis que nós acabamos de criar aqui e fazer a referência puxando para dentro delas os elementos que estão lá na nossa interface então primeiramente tab layout vai receber find view by id r.id que é o padrão do android para puxar os itens lá da nossa interface tab layout agora vai vir o tab 1 vou pegar só o começo igual aqui da estrutura fica mais fácil então tab 1 vai puxar o elemento tab 1 aqui no citado e posso pegar direto aqui assim tab 2 vai pegar o tab 2 agora o view pager mesmo esquema view pager aí o elemento pager adapter vai receber um novo page adapter então perceba que agora o nome é diferente tá page adapter é um elemento que ainda não existe eu ainda não criei por isso ele vai ficar me dando sugestões aqui que não tem nada a ver que vai receber dentro dele este elemento aqui get support fragment manager é esse aqui vírgula tab layout .get tab count que vai contar a quantidade de guias que nós vamos colocar para poder passar automaticamente para onde for necessário e agora o elemento view pager vai receber um adapter então view pager .set adapter vai ser justamente o pager adapter que a gente acabou de colocar valor dentro dele na linha de cima agora o elemento tab layout vai receber um listener então ele vai ter este elemento aqui com o método addon tab selected listener e ele vai receber um new tab layout .on tab selected listener que é justamente o que está aqui no início vou clicar duas vezes aqui ele já vai terminar de construir um método justamente também com os métodos de sobrescrita aqui dentro nós vamos utilizar por enquanto só o on tab selected que é quando a pessoa realmente seleciona a guia e aí ele vai puxar essa guia para o nosso pager adapter então vamos lá colocar aqui o view pager .set current item recebendo como parâmetro o tab .get position e na próxima linha pager adapter .notify dataset change que é justamente o que está aparecendo aqui para mim agora acho que não preciso colocar mais nada aqui dentro então depois deste ponto e vírgula que encerra a construção desse método com todos seus parâmetros mas ainda dentro do método on create nós vamos colocar aqui dentro o view pager .add on page change listener recebendo um new tab layout .tablayout .tablayout on page change listener com o parâmetro tablayout aqui dentro acho que está certo aqui agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar e criar a classe page adapter que a gente não criou ainda e ele está reclamando que essa classe não existe que ela não pode ser encontrada então eu posso fazer de duas maneiras ou eu vou aqui no mesmo pacote que eu já estou utilizando clico com o botão direito new java class e também posso vir direto com o botão direito aqui em cima na verdade clicar com o esquerdo mesmo aí eu venho aqui nessa lâmpada create class page adapter não preciso mudar nada aqui posso só dar ok e aí eu tenho uma classe nova que é a classe que eu vou adaptar para poder funcionar em conjunto com o que eu tenho lá na minha main activity a única diferença que vai ter logo aqui no início é que vocês podem perceber que ele já está dando um extends em pager adapter eu vou modificar isso aqui para fragment pager adapter por isso que ele vai poder utilizar diferentes fragments lá na nossa interface aí eu posso modificar este método page adapter ele vai receber eu vou colocar fm aqui como nome só para ficar mais fácil tab count eu vou deixar do jeito que está então ele vai estar recebendo na hora que ele for criado aqui qual é o gerenciador de fragments que está sendo instanciado lá e também vai receber o número de tabs que eu tenho lá na minha interface antes disso só vou colocar aqui uma variável global tab count também então o mesmo nome que eu tenho aqui só que escrito direito e ela é do tipo int da mesma maneira que a que está ali dentro do método então eu tenho private int tab count não vai receber nenhum parâmetro por enquanto e aí dentro deste método page adapter nós vamos ter a referência super que automaticamente vai receber o fm que foi passado ali em cima e o próximo parâmetro vai ser o behavior resume only current fragment e agora a nossa variável global tab count vai receber a variável local tab count a partir daqui nós temos que sobrescrever alguns métodos então você tem duas maneiras de fazer isso ou você clica com o botão direito e vem aqui no generate override methods e aí você procura o método que você quer substituir aqui ou você pode vir aqui onde ele está reclamando já se percebam que ele está dando um alerta de que tem alguma coisa errada só de colocar o mouse aqui em cima ele já está me exibindo aqui o implement methods vou colocar aqui ele já me sugere quais são os métodos a serem sobrescritos e é justamente eles que eu vou usar posso só dar ok e vamos fazer as nossas modificações aqui agora dentro aqui do método getItem nós vamos colocar um switch uma estrutura de decisão position que é a variável que ele está recebendo logo ao ser invocado case o valor seja zero ele vai dar como retorno o new tab 1 que é uma classe que a gente não criou ainda que na verdade vai ser um dos fragmentos que vão existir lá na nossa interface case 1 mesmo esquema return new tab 2 também ainda não existe e um default só para prevenir erros com return null beleza essas classes que ele está reclamando que não existe a gente vai trabalhar assim que terminar a classe atual então não se preocupem com isso por enquanto agora aqui no nosso método getCount nós vamos colocar aqui para ele retornar ao invés de zero o tabCount que é a nossa variável que já está recebendo o valor assim que essa classe tem o método pdAdapter invocado aí eu tirei a vírgula aqui então vou só recolocar voltando agora nós temos que sobrescrever mais um método então vou clicar com o botão direito aqui generate override methods eu vou pesquisar o método getItem position ele está aqui embaixo vou clicar duas vezes nele e aí eu vou dar aqui um return position known agora aqui em page adapter nós ainda temos esses dois elementos que não foram criados ainda e que está acusando erro o que eu vou fazer eu vou clicar com o botão direito aqui no nosso pacote new fragment e fragment blank tomando cuidado de colocar o nome da mesma maneira que eu coloquei lá então é tab 1 finish novamente o mesmo processo agora para o tab 2 então new fragment fragment blank e tab 2 finish então agora nós temos tanto os arquivos java onde você vai implementar toda a sua lógica de cada uma das fragments quanto os xml com as interfaces vamos focar aqui só para terminar com as interfaces então se eu clicar aqui para olhar o design nós vamos observar que ele adicionou aqui os nossos elementos com esse textinho aqui relo blank fragment aqui também relo blank fragment só para ficar mais fácil da gente visualizar a mudança de um fragment para o outro eu vou editar o nosso elemento aqui então para ficar mais fácil eu vou jogar aqui um layout do tipo constraint layout dentro aqui do nosso frame layout e esse texto aqui eu vou jogar para dentro do constraint layout agora é o seguinte para poder posicionar melhor na minha interface esse textinho aqui eu tenho que fazer o seguinte uma vez que eu joguei ele dentro do constraint layout eu também preciso alterar a largura e a altura e como vocês podem perceber eu tento selecionar só o texto e ele está pegando essa área toda porque ele está recebendo os parâmetros match parent quer dizer que ele vai ocupar o espaço inteiro da tela mesmo o textinho estando pequeno aqui ele conta como um elemento gigante que ocupa tudo eu vou trocar para wrap content e wrap content tanto na altura quanto na largura agora eu posso reposicionar o elemento aqui dentro do meu layout só que se eu só reposicionar aqui quando eu estou utilizando o constraint layout na hora que eu deploy na aplicação esse elemento vai voltar aqui para cima vai ficar totalmente fora da posição que eu deixei aqui na hora de montar o design eu só preciso pegar essas bolinhas aqui e grudar elas nos cantos da tela para que ele fique ancorado e aí eu posso depois de ancorar nos quatro cantos reposicionar da maneira que eu achar melhor vou só fazer mais uma modificação aqui no texto que eu quero que o tamanho do texto fique maior também vou colocar 30 e vou substituir o que está escrito ali dentro também em vez de reload blank fragment eu vou colocar tab 1 ativa ele está reclamando aqui porque eu coloquei o texto direto no elemento ao invés de utilizar uma variável mas só para esse exemplo aqui não tem problema acho que não vai atrapalhar em nada vocês aí vou fazer uma coisa parecida agora aqui no tab 2 aqui pelo meu xml mesmo esquema eu vou pegar adicionar um constraint layout dentro do frame layout e pegar esse texto jogar aqui dentro vou trocar o match parent para wrap content e wrap content vou posicionar ele aqui melhor novamente modificar aqui o tamanho do texto e o texto que está ali dentro agora vai ser tab 2 ativa então se eu fiz tudo certo nós vamos conferir agora vai funcionar tudo certinho só dar um play aqui para rodar a aplicação essa que está aqui é uma que eu tinha feito antes deixa eu fechar ela aqui ele está gerando o apk instalando aqui no androidzinho virtualizado não sei se vai precisar cortar e é isso aí gente nós temos aqui o nosso tab layout funcional e agora o que você precisar colocar na sua interface para poder funcionar é só utilizar os fragments que você está criando aqui agora e depois adaptar os javas para que eles tenham o código necessário para o funcionamento da sua aplicação então se esse vídeo foi interessante para você já deixa o seu gostei compartilha esse vídeo onde você puder em grupos de programação nas suas redes sociais e tudo mais comenta também o que você achou desse vídeo e cogite a possibilidade de se tornar um apoiador do canal então é isso aí valeu falou e até e aí e aí e aí e aí